Música 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 Passalou Música Coisa esquisita A galeria toda Pelando a dor do mar Com o focinho na água O campo alagado Nos obriga a reza No ofício de quem o leva Pra ilutar as mãos Olhar triste do lado Atravessando o rio A baba dos cansados Afogando a volta A manhã de quem pega O campão do prato É um prado de quem seca Rebondando a troca Agarra-me o laço Enquanto o boi da vinho A gente anda na nada Molestando o passo Ao passo que descampa A pampa dos mil reis E a loia que se come Retrucando o tempo A marca no rodeio A solidão local Apelando o mar e mar O que a razão quiser Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá preenha Porco tá gordo O ar da sol E toda a cuscada Lá em casa Comer Amada E toda a cuscada Lá em casa Comer Amada Amém. 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 Saúde. Me fala que a água tá prinha, O porco tá gordo, o maio tá solto e toda cuscada Lá em casa coube. Amado Amado